O melhor carnaval, vais-me pôr pincelos onde eu nunca pensei pôr na vida, olha, olha. Há quem me pense que o carnaval de Torres é apenas os cursos bonitos que passam na televisão. Mas a verdadeira magia encontra-se na noite. E como eu tenho muitos amigos meus a ver aqui em Torres Vedras, vou-vos mostrar o que é tentar sobreviver ao meio-noite carnaval. Não dá mais. Isto não dá mais. Hã? Eu não disse nada. Antes de... A primeira parte de um dia de carnaval de Torres é jantar com os amigos e nós vamos fazer exatamente isso. O que é que temos aqui? Uma mulher das cavernas quase. Apresenta-nos, apresenta-nos tudo. Olá. Olá, tudo bem? Olá, viu? Ricardo. Que há? Ricardo. Milene, o que é que é feijoada? Tem que ser uma coisa bastante consistente para aguentar. Para aguentar a noite? Tem que ser feijoada para cima. Estava na altura de eu próprio mascarar. Existem muitas máscaras por aí, mas nenhuma tão fantástica como... Uma cerveja! Leve! Uma cerveja que dá vueltas! Pronto, era o único fato disponível na loja onde eu fui. Vamos continuar o vídeo. É, pá, isto é a loucura, aqui é a loucura. O que é que decidiste mascarado de vaquinha? Porque... porque assim são populares. As vacas são populares, não é? Mas eu sou o mais que as outras todas. Mugi! Muuu! Mais uma vez, com mais voz. Muuu! Mais uma vez. Mais uma vez! Muuu! Temos um surfista. Um surfista capitão. Surfista capitão. E qual é a cena do surfista capitão? O quê? O que é que o surfista capitão faz? Então, é o capitão dos surfistas! E surfa, ué, nas damas! As damas! Surfas nas damas! Surf nas damas! Sempre, toda a noite! Toda a noite! Põe cheira na dama! Põe cheira na dama! É uma enceira na dama! E esse caminho é para em cima da dama! E surfa a dama! Eu, se tivesse o fato daquele homem, era de manhã, à noite, à tarde, até à próxima sexta-feira. Mas se com o homem é incluído ou só o fato? Essa é a pastoa! Só com o fato? Fazia só com o fato sozinho? Só com o fato! Epá! Mas não faltava a carne na xixa? Não, os LEDs funcionam! Vocês não sabem, mas eu já experimentei! Também sabem? É espetáculo! Epá, tenho que experimentar com LEDs! Vou para casa já experimentar! É espetáculo! Estou a ficar curioso, estou a ficar curioso, mas porra! Eu, eu, vocês tragam-me em mais LEDs, porque eu estou à espera! Ok! Olha! Já está! É para matar, é para matar! Para matar a todos os vendas sempre a puxaram! O quê? Quem tu és? Eu sou o João Rodrigues da Alverca! Não, não! O teu flat! Ah! Eu sou uma bicha! Uma bicha um bocado, tipo, mesmo bué gay! Uma bicha bué gay! Já! Que é o João da Alverca! João da Alverca! Pronto! Já e bichas aí em casa, bom alverca ter com o João! Já! Porca, Torres Vedras! Em Torres Vedras é o sítio que os cafés transformam-se em discotecas! Um, dois! Ouê! Ouê! Olá! Esta senhora apenas quer aparecer. Olá! Estás a gostar de aparecer? Claro que sim, não é? Estou a aparecer, não sei aonde, mas ainda bem que sou. É no YouPorn. Que? Desculpa. YouPorn. YouPorn? Eu nunca fiz porn. Está no Facebook? YouPorn.com Ah, YouPorn? Yeah. What the fuck? YouPorn. Vamos aparecer, é? Vamos aparecer no YouPorn! Os Medras! Há pessoas que nasceram para dominar o carnaval. É só isto que eu tenho que dizer. Eu tenho que ir trabalhar às 19h15. Está-se bem? Então vais direto. Direto! Direto! Direto. Eu curto bem o teu trabalho. Eu também curto o teu. Nunca pares. Tu és aquele gajo que faz vídeos para o... Não é canal panda, é outra cena. É canal panda, é. É isso. Não! É o panda. Não, ok. É para os putos. Tu antes até tinhas o microfone disso. Yeah. Eu sou subscritor e tudo, acho eu. Isto não está no YouTube. Tu és o melhor subscritor. É tipo, eu acho que sou teu subscritor. Eu acho. Para onde é que vamos agora? Vamos agora a um bar que antigamente se chamava 3Js e que era um bar de meninas atrevidas. Mas foi um bar de meninas atrevidas? Sim. Qual é o nome desse bar? Agora... Agora já não sei qual é o atual, mas... Muito bom. Muito bom. Bom guia que eu arranjei para a noite de Torres. Vamos. Vamos dar uma das xarotas aqui todos do Carnaval de Corneveres, o 3Js. Isto antigamente foi uma casa de putas. Estamos a cortê-las. Brau! São... 4h50. Yeah. Onde é que vamos agora? Agora. Agora vamos ao Scadi Bar. Scadi Family in the house! Isto há uma música, um jingle para cada bar. É sim. Nós gostamos de pensar sim, não é Karina Milena? Onde é que vamos agora? Vamos agora ao Boca Roxa. E se nós temos que correr as baiucas todas... Onde é que é? Eu perdi a minha mãe! Onde é a tua mãe? Perdi a minha mãe! Mas encontraste o teu pai! Onde é que é o Carnaval? É pá, mas é uma beca maluca! É uma beca maluca! São de onde? São de Lisboa! O meu também! Isto é lixado, não é meu? Para aguentar apelar os gajos! É isso! Os gajos não passam! Já são seis! Já são seis da manhã! É um bocado! Parem com o lesbianismo por favor! Um segundo! Nós não conseguimos! Estão um bocadinho cansados! Estão um bocadinho cansados! Qual é o plano agora? Agora vamos aqui à Cooperativa! Cooperativa! Que também é um sítio brutal! Está tudo já louco! Está tudo louco! é uma hora full crawl ok, as 6 da manhã é fixe as 6 da manhã é assim quando começa estás a ver? até agora foi fraquinho a Milene bebe, eu não, eu tenho a energia de uma pessoa de 10 anos ok, então vamos a isso o carnaval é um sentimento é o que? é um sentimento que está dentro de todos nós e é sempre muito bom qual é a tua estratégia para aguentar-se o carnaval? disculpa qual é a tua estratégia para aguentar-se o dia de carnaval? luvas foda-se que a luva eu não sei para o que é que é não sei o que é que é? é bom sair de perno gráveres o carnaval é a libertação é quando todos tiramos as máscaras e somos nós próprios desculpa começando a marcha a supleta é sempre o carnaval venta la Como é que vocês aguentam isto aqui? Como é que vocês tomam para aguentar isto? Só MD, exas e drogas nada. Portanto, me gasta pela frase. É, é verdade. Está a filmar? Só um bocadão. Ah, esta merda vai passar no... SIC, manhãs. Ah, caralho. SIC, caralho. É no Carnaval TV, caralho, no 650, 650, 650. Como é que é o número já no mundo? Também não sei. Ah, estou na mel, meu. No tom verde, o caralho. Morrer. Foi fixe. Estás a morrer já. Foi fixe. Obrigado. Obrigado. Não, mas... Hã? Ele está a morrer. Não, mas... Não, mas é que isto ainda não acabou, mesmo. Isto... Nós ainda vamos para o tonel. Como assim? Estou. Como é óbvio, agora temos que ir para o tonel. É a tradição. Estamos nos bares, os bares já fecharam? Sim, e é isso. Agora os bares fecharam, agora vamos para o tonel. E vocês não dormem? Não. 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 São nove e dezoito da manhã e este senhor tem energia como se tivesse acabado de acordar. As pessoas vêm nesses autocarros gratuitos para uma discoteca. É esta hora. Não tenho mais nada a dizer. Por questões de direitos de autor, não vos posso mostrar as verdadeiras músicas completas que passam na noite de carnaval. Ainda assim, vou tentar resumir a sua essência. O que vos gosto de boé é a subtileza das letras da música brasileira funk. Como é que vocês aguentam dar tantas horas, Chime? É bombado. É o gosto. É o gosto. Por isso ter na volta de redes, não é isso? Os cagos não dormem aqui? Não. 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 Eu quero dormir. Eu quero dormir. Não há. Não há. Não há. Não há. Não há. Não há. Os cagos começou um novo dia. Eu que está cá dentro, não senti isso. Vem, isso é como eu. Já estou tipo me amarrado. Que eu? Eu que fui assim, uma noite em Torres Vedras. Mano, aperte-se a entrar em campo. Aperte-se a entrar em campo. Tens mesmo que sair. Tens mesmo que sair. Peço desculpa. Eh pá, olha. Divirta-se. Ambo, carnaval. Já estou recuperado. Acho eu. Acho. Não tenho certeza. Espero que tenham gostado do vídeo. E se gostaram, deixem um gosto. Escreve-me nos comentários que substâncias é que os torrienses tomam para aguentar o Carnaval de Torres. Se quiseres saber quando é que eu vou à tua cidade atuar, basta passares no meu site. Eu vou deixar o link em baixo. Subscreve-te lá com o teu email e a cidade onde vives e já está. E pronto. Não faço ideia quando é que vou lançar o meu próximo vídeo, por isso garanto que tens as notificações ativas. E por fim, queria agradecer a todas as pessoas que me ajudaram a tornar este vídeo possível. E vemos-nos numa próxima.